A abertura da ExpoBel 2020 foi na manhã do sábado, na presença de diversas lideranças locais e estaduais. Ao final da cerimônia, o prefeito Kleber Fontana abriu as portas dos pavilhões e declarou oficialmente aberta a 29ª edição da Feira de Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Francisco Beltrão. Este ano, a feira está com entrada gratuita todos os dias. Nós voltamos às nossas raízes, lá da FENAF, da Feira Nacional do Feijão, quando não se cobrava nada para entrar no parque. Então a gente sabe o quanto que aumentou a feira, tomou proporções enormes, mas certamente não pode perder a sua essência, que é a participação popular, o povo dentro do parque conhecendo aquilo que nós temos de melhor. Até o próximo domingo, mais de 500 expositores mostram seus produtos e serviços na feira. Empresários como o Johnny, do ramo imobiliário. Esta já é a 6ª edição que ele participa. Eu sempre costumo falar que nós trabalhamos 10 dias de ExpoBel e 2 anos depois, tirando proveito dos clientes, dos contatos, das amizades que a gente faz na ExpoBel. Quer dizer, é retorno garantido. Sim, é retorno garantido. A ExpoBel é sempre retorno garantido. E no primeiro dia de feira, 55.745 pessoas visitaram o parque, segundo a organização. Foi uma noite de corredores lotados e grande público nos setores gastronômico, de vestuário e na área externa do parque. A expectativa é de que o movimento seja assim durante todas as noites. Nós temos muita coisa nova dentro do parque de exposições para mostrar para as pessoas. Então, eu conclamo as pessoas para virem para o parque, para virem para Francisco Beltrão, para virem para o parque de exposições, para virem um pouco mais cedo, com tranquilidade, porque essa vai ser uma semana de festa, né? O Debetran, Departamento Beltronense de Trânsito, recomenda que os visitantes venham ao parque usando meios alternativos. Utilizem os aplicativos, táxi, o transporte coletivo. Lembrando também que nós fechamos ali no entorno aqui da abertura da Rua Curitiba, com a Rua Venezuela, vai estar fechada para o transporte coletivo e para o fluxo dos pedestres. O primeiro show da feira foi de música eletrônica. Milhares de pessoas enfrentaram a chuva que caiu em alguns momentos para acompanhar DJ Alok, considerado por algumas revistas especializadas o melhor DJ do mundo. No domingo, segundo a comissão organizadora, cerca de 40 mil pessoas visitaram o parque e acompanharam o show com Jerry Smith. Lota no bairro do desespero do seu ex, Lota no bairro do desespero do seu ex.